O voto, pessoal. Senhor presidente, nós temos aqui entre nós o Alex, que recém deixou o futebol profissional, mas seria um craque em quase todos os times que hoje disputam o Campeonato Brasileiro, a Série A, e o meu prezado amigo Afonso, que já deixou de jogar futebol profissional bastante tempo. Eles são bons de bola e bons de cuca. Eu quero destacar aqui para nós, no PSOL, a apreciação dessa medida provisória como se fosse uma partida de futebol decisiva, partida que tem dois tempos. A votação do PLV, Projeto de Lei de Conversão, é o primeiro tempo, que vai significar um magro 1 a 0 para a modernização da gestão e a responsabilidade fiscal do futebol brasileiro, que tem sido um desastre. Entretanto, nosso voto sim agora vai significar também o que vislumbrando para a aglutinativa, para o que se quer emendar no PLV. E aí é um desastre. É um verdadeiro 1 a 7. Porque o que tem de bom o PLV, como o que tinha de bom a medida provisória, vai ficar muito prejudicado. E eu vou dar só os breves exemplos. O déficit zero que se exigia para os clubes sanearem suas finanças, recebeu uma pedalada e uma flexibilização de 5% eternamente. Ou seja, os clubes poderão continuar deficitários. A ineligibilidade de dirigente corrupto, que era de 15 anos, foi reduzida também para 10 anos. E, sobretudo, os feudos nas federações de futebol, que o PLV ataca, vão ser mantidos. A participação dos atletas também foi reduzida. Enfim, nosso voto sim é a primeira etapa, porque depois nós vamos questionar bastante.